Música Não, a munição 45 não Cabra, eu achei os porcos Um porco até 1230 moleque Olha vocês que gostam da série high score aí Ah cara, eu nunca peguei um porco desse Eu também, aquele ali não peguei ainda não Mas vou resolver isso agora Cadê o filho da égua cara, eu acho que é aquele da direita lá Eu acho que vou correr pra espantar Calma aí, esse aqui até 860 É aquele lá De 1130 a 1230 galera O maior porco do elite neste ano Quanto que dá o bicho Quanto que dá Eu não sei se é bom de matar esse outro aqui também Será que é bom matar aquele outro lá da frente Meu Deus Cadê aquele outro da direita, ele passou ali assim Eu vou fazer um backup aqui, se for alguma coisa Não, não derruba meu porco de 1100 não Não, o tio não vai longe Não, calma aí De 1100 nós não vamos negociar É que eu deixei um vivo que é pra ele chamar Eu tô aqui longe Eu deixei um vivo que é pra chamar Mas os outros estão tudo marcados Ah, 3006 né Não vai longe, tá louco Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom, eu conheço De continuação Ah, 카� É que eu vou ter que saying Ih, tá bom Tá bom É Tá bom Tá bom O que é isso? E aí E aí E aí E aí 1.150 Olha, acho que é um bom peso. O que que tu acha aí, Henrique? 1.190 1.190. Cara, é bonito, filho. Olha o tamanho dessas presas Me parece que as presas de trás estão inteiras, tá? Só pra avisar pra vocês. Me parece que ela não tá quebrada não, ó Isso é um monstro do pântano, ó Quanto cê acha que dá, Zé Gabriel, um bicho desse? 1.200 Eita, se der 1.200 Tu tá doido. Mas marcou, né? Peso máximo. O que que cê diz, Leandro, do Leitão? Vai dar 1.200 Vamos lá, vamos lá 1.173 Vai, 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 vai 197 quilos a 95 metros 4 minutos 38 segundos e meio 1.170 Eita Maior Leitão do Elite nesta temporada E um belo de um presente do Doc aí, ó Vocês que curtem a série Highscore Isso é caçando missão, tá, galera? Isso aqui Tá, né? Elite, mata um bicho pra mim, né? Que é nóis juntos Todo mundo aqui É todo mundo separado aí, ó Diga, diga Diga, diga Ah, pra matar aquele elk no 7 minutos Que que tem? Ah, tem pra você matar um elk Ah tá, tu tá querendo ajuda pra bater o elk? É Maravilha, cara Deixa com nóis Nóis já bate sim Tchau